Eu vim de longe, meu amor Eu vim de longe, meu amor Eu vim de longe, meu amor Eu não sei que é pra tudo agora! Aê! Te vira, meu irmão? Puta! Caralho! Puta aí! Puta aí! Vai lá! Vai lá! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Proxima! Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar O brindio agora